Qual o sistema de pastejo ideal para gado de corte? Qual o sistema de pastejo recomendado para gado de corte? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, doutor em zootecnia, com mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa, trazendo mais uma aula de alta qualidade para você, produtor rural, porque o meu compromisso com você é aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. Eu tenho um compromisso com você, eu assumo um compromisso com você, eu estou cumprindo o meu compromisso com você, são mais de 1.300 aulas gratuitas e de alta qualidade para você, produtor rural, aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. Eu assumo um compromisso com você e você assume um compromisso comigo? Assume o compromisso de se inscrever no canal se ainda não é inscrito? Assume o compromisso de curtir as aulas, de compartilhar essas aulas com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio? Porque fazendo isso, assumindo esse compromisso comigo, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato a você. Faço a parte das 97% das pessoas que assistem os meus vídeos e são inscritos no meu canal. Professor, qual o sistema de pastejo ideal para gado de corte? Qual o sistema de pastejo recomendado para gado de corte? Vamos lá. O sistema de pastejo ideal para gado de corte está muito atrelado, depende muito do hábito de crescimento da planta forrageira. Então, o hábito de crescimento da planta forrageira é que vai indicar qual o melhor sistema de manejo. Vamos lá. Espécies que formam tolceiras, como o capim andropogon, o capim tanzânia, o capim maçai, o capim mombassa, o capim quênia, o capim MG12 paredão, o capim elefante, capim entolcerados, recomenda-se o pastejo rotacionado. Por quê, professor? Porque essas gramíneas têm um gap de crescimento muito rápido, um alongamento precoce de caule. Então, é muito mais fácil passar do ponto de entrar. No pastejo rotacionado, você consegue controlar a altura de entrar, a altura de saída. Aí você consegue ter um pastejo mais uniforme, de forma que não passe esse capim. Se você pega e faz um pastejo contínuo, por exemplo, de mombassa, o gado vai comer mais o mombassa em uma ponta, aquele mombassa do fundo vai passar, o gado não vai comer mais, aquilo vai envelhecer, aquilo vai acamar, você vai perder aquele capim. No pastejo rotacionado, você joga o gado lá dentro do piquete e ele come aquele capim mombassa por igual. Ele vai entrar com 90, sair com 40, pronto, e vai para o outro piquete. No pastejo contínuo, para você ter esse pastejo com mombassa, para você ter esse consumo regular, é mais difícil. Então, tende o pasto mais do fundo, ele vai passar e o gado não vai comer mais, você perdeu aquele capim. Então, para você ter uma colheita eficiente desse pasto, para essas gramíneas entolceradas, é melhor você fazer o pastejo rotacionado. Então, foi justamente isso que eu expliquei. Por que essas gramíneas de hábito de crescimento entolcerado, é melhor fazer o pastejo rotacionado? Porque elas vão apresentar um alongamento precoce de caule, perdendo o seu valor nutricional muito rápido, passa muito rápido, e não aguentam também o pastejo rente ao solo. Então, se você deixar o gado bater muito essas gramíneas, elas vão ter uma dificuldade para rebrotar. E como elas são entolceradas, se você bater muito, fica muito espaço entre as tolceiras, o solo fica descoberto, acaba aumentando a infestação de plantas invasoras. E é por isso que é muito mais fácil degradar um pasto de Tanzânia, um pasto de Mombasa, do que um pasto de Braquiária. Porque elas formam tolceiras. Se você errar no manejo, o solo fica descoberto, as invasoras, o sol bate no solo, a semente da invasora que está ali no banco de semente vai germinar, e aí ela vai sair, e aí ela acaba infestando o seu pasto, degradando a sua pastagem. Então, para gramíneas de hábito entolcerado, de forma tolceiras, como Andropó, Tanzânia, Maçá e Mombasa, MG12, Capim Elefante, Quênia, é recomendado o pasto de Rotacionado, para você ter um melhor controle da altura de entrada, da altura de saída. São capim que crescem muito rápido, então, no pasto de Rotacionado, você consegue ter uma melhor colheita dessa forragem. E aí você, respeitando a altura de entrada, a altura de saída, você consegue cobrir, você consegue que esse pasto cubra melhor o solo, evitando a degradação dessas pastagens. Já para o Capim Marandu, Xaraés, Piatã, você pode fazer tanto o Rotacionado quanto o Contínuo. Já o Capim Braquiária, os Braquiárias, o Braquiária Brisanta, Marandu, Xaraés, Piatã, e outros Braquiárias Brisanta, você pode fazer tanto o Rotacionado quanto o Contínuo. Ela vai bem nos dois, por quê? São gramíneas de porte mais baixo, são gramíneas que demoram mais para passar, gramíneas que têm mais folha, têm um crescimento um pouco mais lento. Então, já proporciona um consumo mais uniforme, é mais difícil de passar. Então, você pode optar tanto para o pastejo rotacionado, para você ter um controle da altura de entrada e da altura de saída, mas ela pode também ser utilizada no pastejo contínuo. E o Piatã também é um capim ideal para você fazer o pastejo vedado, o feno em pé, vedando ele no final das águas para o consumo na época seca do ano. Já decumbis, umidícula e dicioneura, são capim ideais para pastejo contínuo. Por quê? São gramíneas que cobrem bem o solo, que toleram um pastejo mais rente ao solo, são gramíneas estoloníferas, é mais difícil degradar um pasto de decumbis e umidícula, porque elas crescem bem rente ao solo, elas cobrem bem o solo, elas são estoloníferas. Então, essas espécies possuem um hábito de crescimento rasteiro, a braquiária decumbis, umidícula, dicioneura, tupi, laneiro, têm um hábito de crescimento rasteiro e emitem estolões que cobrem bem o solo, fecham bem o solo, e cada nozinho daquele em contato com o solo enraíza, formando uma nova planta. Então, é difícil acabar com isso aí. É difícil acabar com braquiária decumbis, é difícil acabar com braquiária umidícula. Para você degradar um pasto de umidícula, você tem que ser muito ineficiente mesmo para poder degradar um pasto de umidícula. Então, elas toleram esse pastejo mais baixo, esses erros de manejo, e elas não são muito prejudicadas pelo pastejo contínuo. Já que elas toleram esse pastejo mais baixo, é só você controlar no olho ali, não deixar rapar demais, que elas recuperam rapidamente. Então, você tem que fazer um ajuste da taxa de lotação para você também não rapar o pasto. Porque se rapar, qualquer pasto rapado vai degradar. Seja umidícula, seja decumbis. É mantendo a altura de 10 a 15 centímetros, a altura de 20 centímetros, a altura média de 20 centímetros. Se passar de 20, você aumenta a carga animal. Se baixar de 15 a 20, você diminui a carga animal, mantendo sempre nessa altura de 20 centímetros, a altura média de 20 centímetros. Então, essas gramíneas... Então, qual o sistema de pastejo ideal para H de corte? Gramíneas que formam tolceiras, pastejo rotacionado. Gramíneas... Você pega as braquiárias, braquiária brisanta, xaraés, piatã, marandu, pode ser tanto contínuo como rotacionado. E também se prestam bem para o pasto vedado, para o pastejo vedado, para a vedação de pastagem, principalmente o piatã. Já decumbis, umidícula, elas gostam mais, elas se adaptam também melhor ao pastejo contínuo. Porque elas, por emitir estolão, elas resistem a esse pastejo mais rente ao solo. Outros capinhos, como o tifton, vai bem no pastejo rotacionado. Gramestrela, Coche Cross, pastejo rotacionado. Vamos ver mais algumas que eu não falei. Capim e elefante, pastejo rotacionado. Então é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi útil para você, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal, compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Porque fazendo isso, você vai estar contribuindo no desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. E eu serei muito grato a você. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. que você venha prosperar aqui na Terra. Porque a prosperidade, ela é natural, ela é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.